Oi pessoal, nós recebemos vários e-mails e também filmamos algumas perguntas, então nós vamos começar pelo e-mail da Daiane de Souza, que perguntou o que é melhor, ser um varejo especialista ou uma grande rede? Daiane, na realidade não existe ser melhor no varejo, pode ser bom, se você for um varejo de sucesso, você pode ser uma grande rede ou pode ser um especialista, isso tem muito a ver na realidade com o perfil do gestor principal, ou o proprietário do varejo, se ele toca o negócio, ou o gestor principal, se for uma empresa maior, o importante é que a identidade do gestor principal combine com uma grande rede ou com o especialista, ou ser especialista. O que significa? A personalidade de quem toca o negócio, se é uma grande rede, tem que gostar de grandes estruturas, de estruturas mais formais, que tem mais controle sistêmico de papel e tudo mais, que tem mais ambição no negócio para crescer. E por outro lado, se for um varejo ligado a especialidade, aí o gestor tem que estar mais ligado ao detalhe, tem que gostar mais do detalhamento, de ser uma empresa menor, menos formal e muito mais humanizada em relação a equipe participar e tudo mais. Essa identidade é muito importante. Então, não existe melhor ser grande ou pequeno, existe uma identidade com o gestor do negócio. Bom, o próximo e-mail que mandou para mim foi o Antônio Amaral. Ele perguntou, eu faço muitas ações de marketing, mas a sensação é que o resultado geral é fraco. Você sabe por quê? Bom, Antônio, é comum o varejista fazer várias ações e ter a sensação de que não está dando resultado. É porque ele não fez um plano estratégico, onde uma coisa puxa a outra. Ele tem que fazer um plano onde cada ação tenha um link, a gente chama, que é uma conexão com a ação que vem a seguir. Então, você fazer uma ação e colher algum fruto, depois fazer uma outra que não tem nada a ver com a que você fez anteriormente e não está construindo para o negócio. Então, as ações têm que participar de um plano estratégico, ou seja, elas têm que somar na linha do tempo. Então, é importante fazer muitas ações, é, desde que elas combinem entre si e somem, como se fosse uma seta indicando para um plano maior. Então, o planejamento estratégico tem essa função no varejo. Somar todas as ações táticas formando uma linha estratégica. Aí a sensação de resultado vai ser maior na linha do tempo. Bom, agora eu tenho uma pergunta aí em vídeo feita pela Nelly Meire e Paula. Olá, Nelly Meire, se você tem um concorrente que é exatamente igual a você, primeiro, você tem que pensar em aumentar o teu mix de produto para se diferenciar dele. A segunda coisa é se diferenciar pelo atendimento, ter um atendimento melhor do que o dele. A terceira coisa que você pode fazer é você criar um ambiente de loja onde a sensação, a experiência de compra do cliente seja mais gostosa do que é no seu concorrente. Então, são três fatores. Se você tiver produtos novos que ele ainda não tem, você se diferencia. Se você tiver uma equipe que atende melhor, você se diferencia. E também, se você tiver um ambiente gostoso onde a experiência de compra seja melhor que o do concorrente, você se diferencia. Com esses três quesitos, você começa a se destacar na concorrência e os resultados serão melhores. Bom, agora nós vamos para mais uma pergunta que foi feita em vídeo pelo Fábio Dau Lago. Olá, Edson. Toda loja deve ter um site para vender seus produtos na internet? Fábio, é importantíssimo estar presente na internet. Hoje em dia as pessoas procuram informação antes de sair de casa, para não perder tempo em trânsito, para não perder nesse deslocamento. Elas procuram informação pelo computador em casa. Então, é importantíssimo que a loja tenha um site na internet. Mas não necessariamente tem que ter venda de produtos pela internet. Você pode estar com a presença da tua loja na internet e falando o que é a loja, qual é o horário que ela trabalha, quais os produtos que tem. Se você puder vender os produtos na internet, é bom. Mas não é uma obrigação. A obrigação é estar presente na internet. Você também pode estar usando a internet para criar um clube de relacionamento. Por exemplo, se você tem uma loja que trabalha com especiarias para cozinhar, então você pode criar um clube de receitas, onde o internauta participa, ou seja, você mantém o relacionamento com a loja na linha do tempo, por causa que você está na internet. Então, ou para você simplesmente estar presente com informações do seu negócio, ou para você ter um clube de relacionamento com os clientes, ou para vender produtos, é importantíssimo ter o comércio, ter um site na internet. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui de e-mail do Gustavo Gonçalves. O planejamento não deixa o lojista pensando demais? Isso pode acabar atrapalhando a dinâmica que o comércio precisa? Bom, Gustavo, é importante entender que uma coisa é você ficar filosofando, pensar demais, ficar, como eu brinco, falando na nuvem 44. Isso não é planejamento. É importante não confundir o termo planejamento com pensar. Pensar faz parte do planejamento, mas o planejamento é mais que isso. Com o planejamento você está pensando e colocando as ideias no papel, fazendo o acontecimento das ideias na linha do tempo, prevendo o acontecimento das ideias, quais ações têm que ser tomadas, quem faz o que, como faz, como viabiliza a ideia. Então, o planejamento é um processo administrativo da geração de ideias. Então, é importantíssimo que o varejista faça o planejamento do negócio dele para obter os melhores resultados. Eu tenho mais uma pergunta do próprio Gustavo ainda. Ele continua perguntando para mim. Hoje todos falam em programas de fidelidade com os clientes. Não sei nem por onde começar. Isso vale a pena? Gustavo, o programa de fidelidade é importantíssimo. Mas antes da fidelidade, você tem que medir a satisfação do cliente. Não adianta você propor para um cliente teu que ele seja fiel à tua loja, se ele está um pouco insatisfeito, vai ser quase uma agressão com ele. Então, antes você tem que medir a satisfação. Você meça a satisfação. Pergunte para ele ou faz uma pesquisa, depende do número de clientes, do tamanho do teu negócio. Mas você faz uma pesquisa e descobre. Está satisfeito? Bom, o público que estiver satisfeito, você pode convidar para ser fiel, entrar em um programa de fidelidade e ganhar pontos e tudo mais. E a parcela que não está satisfeita, você tem que descobrir o motivo da insatisfação e aí trabalhar para que ele se torne satisfeito e aí fidelizar o cliente. Mas vale muito a pena, os clientes buscam isso hoje e é a maneira mais legal de você ter um relacionamento na linha do tempo com os clientes. Eu tenho mais uma pergunta aqui que foi gravada em vídeo, que é da Daniele Carstens. Edson, pontos comerciais bons normalmente são muito caros. Eu não poderia escolher um ponto mais barato e com o tempo melhorá-lo utilizando marketing? Bom, Daniele, realmente o ponto comercial melhor, sempre você vai encontrar, vai saber e vai descobrir no mercado que ele é o mais caro. E o ideal é que você se empenhe em pegar o melhor ponto comercial. O importante é você considerar que não existe ponto comercial caro. O que existe é um custo daquele ponto comercial no decorrer do tempo. É importante você pegar e calcular esse custo em relação ao movimento que você está pretendendo para o seu comércio. Então, quanto que o comércio vai movimentar de dinheiro? E aí sim, colocar o valor do ponto comercial, o aluguel que você está colocando, a aquisição, financiamento, nessa conta. Porque ele não vai pesar tanto e é importantíssimo que você escolha o melhor ponto. É muito difícil você corrigir o ponto comercial ruim. A maioria dos casos, que inclusive o pessoal chama de mico, né? Ah, aquele lá é um ponto, é um mico. Ou é um ponto zicado. É porque a pessoa quis economizar na escolha do ponto comercial e acabou encarando uma coisa que não daria certo. Fica difícil de corrigir. Por exemplo, se a via de acesso é ruim, a visibilidade é muito ruim. Se o bairro tem uma frequência ruim, é mal iluminado. Várias coisas estão ligadas a esse geomarketing que a gente chama e fica muito difícil de corrigir. Então, o ideal é que você procure o melhor ponto comercial e faça toda a conta para adequar esse número ao teu investimento no negócio. Tchau, tchau.